Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui estartando e iniciando mais uma edição da ESL Open Cup. Hoje temos um esquadrão da HATE vindo jogar o campeonato. Pra quem não sabe, hoje é feriado, então tem pouca participação brasileira. Mesmo assim, cinco brasileiros chegaram ali e falaram, não, eu vou jogar a maior parte deles, se não todos são da HATE. E hoje vai ter festa de HATE pra vocês. Ed, jogando aqui de Undead, vai jogar contra o Blade da Europa. Já pegou um cara pesadíssimo, esse cara que é SD2. Vai ser complicado, mas tem uma chance, é eles que podem aproveitar, porque é MD1 e pode rolar plot twist. Vamos ver se o Ed dá uma surpreendida em um dos melhores jogadores da Europa. O Blade já vai estartar com quem, com quem, com quem, né? Arquimago deste lado. A build vai puxando quem? Crypto Lord para o Ed. O Ed vai jogar com o seu estilo de jogo safe, safe, safe. Para abrir fast exp e quem sabe quebrar o Blade na questão de macro. Estabelecendo a expansão rápida, ganhando o dobro de recursos e ganhando aí com muito exército. Blade pode também abrir com expansão rápida deste lado. Pode fazer isso também. É uma das contrarrespostas, uma das possibilidades que os humanos têm atualmente. E o Blade já está levantando mais uma fazenda, o que significa que ele vai produzir muitos peões e muito footman. Então, a rota dele pode, inclusive, ser aqui, aqui e aqui. Para pegar o level 3 e conseguir defender de qualquer coisa. Olha só, o Blade já mandou um footman. Viu qual será a escolha do Ed. Viu que ele já está fazendo essa transição ali para expansão. E, por enquanto, não comprou nenhuma briga. Mas ele pode fazer punição agora que é o momento delicado. Ele tem duas opções. Ou ele abre expansão, ou ele faz contra-ataque na expansão que o Ed está planejando. Por enquanto, ele está focando em pegar o level 2 e levantando torre. Pelo visto, o Blade não vai querer brincar com expansão contra expansão. Pelo visto, a escolha dele será algo mais defensivo. Ed não tem tantos recursos assim. Está demorando para levantar as primeiras coisas em cima da expansão. Primeiro o Ziggurat e depois a Gold Mine. Vai abrindo em cima do campo dos mercenários. Enquanto lá do outro lado, o Ed já está estabelecendo as primeiras fundações da sua expansão. Por enquanto, está levando bastante tempo. Mas o Blade sai dessa rota com o level 3. Com o level 3, agora fica aquela decisão. Se ele está indo para T2 ou se ele vai para a expansão. Já pegou o level 3. Essa rota aqui não está nada convencional. Porque normalmente, quando você termina de fazer o campo da expansão, você pega o level 3. Mas ele já pegou o level 3 antes de startar. Isso dá tempo para o Ed estabelecer a expansão e quem sabe dominar mais ao centro. Trabalhar mais os recursos defensivos dos Undeads. Gastando todos os seus recursos para estabelecer tudo o que ele tem à sua disposição. Enquanto o Blade também não abre nada aqui. Leva mais tempo para abrir a expansão. Mas o Mano sendo humano, ele pode simplesmente levantar rapidinho, rapidinho, rapidinho. Tocando em farm os dois jogadores. O Ed vai pegar o level 3 em breve. Vamos ver. O Psyche chegou aqui perguntando, é ao vivo isso? É ao vivo, entre aspas. Porque, segundo a regulamentação da ESL, tem que colocar um delay de 3 minutos. Então, estamos ao vivo, mas com 3 minutos de delay. Para ninguém ficar colando o que os adversários estão fazendo, tá bom? Então, o Blade segue estabelecendo por aqui as suas fundações. Pegar o level 3 é importante para ele. Para ele ter acesso até aos besourinhos no level 2. E com o besourinho no level 2, ele pode fazer uma movimentação em cima da expansão. Mas, o Blade já está ciente de que vai ser no Crypt Lord. Ele já viu com aquele scout inicial. Ele já viu que é no Crypt Lord. Então, ele está fazendo uma build com Arkinetower. Justamente para dar dano adicional em qualquer besourinho safado que resolva se aventurar por lá. Ed, segue produzindo. Sem nada por aqui. Somente os acólitos e o que mais tem. Olha só quem está vindo. Blade, para fazer a contestação, o Ed vai se firmando dentro da base. Precisa se esconder. Mais uma torrezinha sendo levantada. Ele vai querer brigar ou não? Tem bastante mana. No entanto, aqui desse lado. Aqui desse lado tem Shadow Priest. Com Shadow Priest, tem dispel. E ele está conseguindo fazer muita eliminação desses besourinhos. Conseguindo botar para quebrar em cima dos undeads. Vai neutralizando muitos e muitos besouros. No entanto, o Ed consegue fazer a movimentação. Olha esse contra-ataque do Ed que consegue forçar o teleporte. Ganha tempo com a sua expansão. A gente já viu algumas movimentações do Ed fazendo isso daqui. Onde ele puxa alguns gols que estão dentro da base e força em cima da expansão do oponente. E conseguiu. Conseguiu forçar essa rotação. E agora o Ed vai tentar novamente impactar a economia. Forçando novamente o Blade a voltar aqui dentro da base dele. Consegue fazer uma eliminação. Um peãozinho já acaba caindo. Ele ainda tem teleporte para sair vazado caso alguma coisa dê errada. Gol fazendo novamente a rotação por aqui. O Blade está fazendo o campo. Não está respeitando o ataque do Ed. O Ed continua neutralizando muitos peõezinhos. Sai com a vida e a mana baixa. No entanto, os gols continuam forçando. Um gol vai acabar morrendo para os shots da Arkinetower. Mas ainda dá para fazer muita pressão em cima da economia. Ganhando tempo. Indo para a tier 2. Levantando o cemitério e cripta. Ed botando aí o Blade para respeitar um pouquinho o jogo dele. Tentando forçar. Mas o Blade não cumpre o teleporte. Não volta para a sua base. Ele não tem teleporte. Ele só tem o staff. E o Blade, jogador europeu, vai tentar neutralizar agora um pouquinho dos avanços da economia do seu adversário. Novamente. Blade tentando forçar. O Ed vai aparecendo. Mas ele está com a mana baixa. Está com a vida baixa. Tenta levantar mais alguns. Mais alguns. Mais alguns. Mais alguns. Mais alguns. Mas olha só. Esse Shadow Priest está sendo o MVP do jogo. Está sendo o verdadeiro MVP. Neutralizando sem parar. O Blade está migrando demais. 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 Acaba perdendo alguns footmans aqui na linha de frente. Ed está sofrendo bastante. Tenta reposicionar esse Crypt Lord que está preso por ali. Acaba forçando o teleporte para onde? Para a expansão. Vai deixar a base aberta. E vai entregar uma cripta para o seu adversário. Crypt Fiend está ali sozinho. Está ali sozinho. Acho que ele vai acabar perdendo essa Crypt Fiend. Muitas torres defensivas. O Blade pode perder mais algumas unidades. Vai perder. Não perde esses footmans por aqui. Mas ele sofreu algumas perdas. No entanto. Ele está indo para Tier 2. Já está com o segundo herói. Não está indo para nada da Tier 3 por enquanto. No entanto. Vida baixa por aqui do Crypt Lord preocupa. O mais importante é a mana quase infinita desse Shadow Priest. Olha esse Shadow Priest entregando XP adoidado para o Blade. O Blade já está no level 5 graças ao Shadow Priest. Olha como o Blade tem neutralizado somente com os mercenários. Agora são três Shadow Priests quebrando demais com o Edge. Mesmo assim o Edge já tem boas oportunidades. Só que não está conseguindo mecar tão bem as unidades. Um empenho por aqui só para neutralizar. Só para segurar a onda do seu adversário. Blade segue na luta. Ele está quase pegando o level 6. Quase pegando o level 6. Ele vai ter free teleport para tudo quanto é canto. Mais um empenho por aqui. Ele está tentando forçar em cima do Shadow Priest. Ele se cansou de sofrer essa retaliação mágica por parte dos humanos. Death Knight reaparece. Está quase pegando o level 6. Será que o Blade consegue segurar o jogo do Edge? O Edge ainda tem uma economia forte graças à expansão que ele abriu. Levantando um abatedouro por aqui. O Edge continua na luta. O Death Knight liberou bastante pressão que o Edge estava sofrendo. Mas eu diria que os avanços do Blade para cima do Edge foram melhores do que os avanços do Edge para cima do Blade. Mountain King continua nessa pressão. Quase pegando o level 6. Essa tríade de Shadow Priest quebrou demais com o Edge. Todos os dispels deram uma XP absurda para esse Arquimago. Mesmo assim, ainda, quem sabe, tem uma oportunidade ali escondida para o Edge. Presta saber se o Blade vai conseguir executar bem os seus recursos. Minha nossa senhora! Um, dois santuários arcanos. Duas oficinas. O Edge vai ter que correr atrás do prejuízo. Segue levantando, mais bizurinhos. Segue na luta. Tentar neutralizar um pouquinho do exército do seu adversário. Shadow Priest estão por ali. Não segue na neutralização. Opa! Banish. Quase level 6. Só falta mais um. Mais um Banish. Só falta mais um Banish para pegar o level 6. É, meu amigo. Ele está fazendo por aqui o quê? Spellbreaker. Dispel. Ed, qual vai ser a transição aí? Ter três com o quê? Mas abomination. O que será que ele pode puxar? Em seguida. Preciso pensar em alguma adaptação, cara. Ele já está em quase barra 80 e ainda não puxou uma adaptação. Deputado dos malditos. Ok. Vai tentar fazer Banxi, só que eu acho que não vai ser cavaleiro desse lado, não. Não vai ser cavaleiro desse lado, não. Ele pode fazer Banxi. Mas... As Banxias não vão ser tão efetivas assim. Nossa, quanto recurso defensivo, velho. Quanto recurso defensivo. Ed, tem teleporte? Tem. Tem teleporte para sair dessa complicação. Tem 1.500 de ouro. Está guardando o recurso para quando chegar a tier 3. E está quase chegando. Está quase chegando a tier 3. Mas o que nós temos aqui é amortar para furar a base, para furar a expansão do Ed. Ed e Spellbrook para fazer a linha de frente. 100 cavaleiros. Opa, cavaleiro está aparecendo. Então, pode puxar Banxi. Banxi é oportunidade. Ed com 51 de supply. Blade com 76. A produção está imensa e ainda não chegou a tier 3. Finalmente chega com as primeiras Banxi. Só que esse segundo templo está demorando um pouco. O Lich como terceiro herói. Segue fazendo. Opa! Ele estava começando a fazer uma carrocinha por ali. Mas não acaba pegando o trombeta da legião. Ele já tem essa aura por aqui. E vai ter que fazer a defesa. Porque olha só quem está chegando. Quem está chegando com mortais. Vai fazendo essa pressão. Ed talvez tenha que comprar o teleporte mais recuado. Já vai fazendo o teleporte. Será que vai cair por aqui? É, cai. Mais ou menos aqui ao ladinho. Só que ele não tem exército para acompanhar. Ele não tem muito exército. Spellbrook já está fazendo a neutralização. Consegue pegar o level 6. Vai ser qual? Vai pegar o ultimate? Eu acho que ele pega o ultimate, cara. Acho que ele pega o ultimate. Por enquanto, o Ed não quer forçar essa briga. Porque ainda está desenvolvendo as coisas que ele precisa. Terceiro herói vai aparecendo. O Ed está por aqui. Tem que fazer a neutralização. Vai tentando forçar para cima do Arquimago. Só que o Arquimago tem muito suporte. E o Daficidade vai cair instantaneamente no meio dessa fight. O Ed vai mandando o GG ao Blade. Pegou muito o Abate, o Blade. Cresceu demais, demais, demais no jogo. O começo do jogo foi bem promissor para o Ed. Principalmente nessa movimentação aqui. E na outra que ele conseguiu fazer. Só que o Blade não comprou essa fight. Não comprou essa briga. Ele quis focar, não deixar o Undead crescer. Porque ele sabia que o Undead tinha aberto a expansão antes. Então esse movimento era natural para tentar forçar com que o humano voltasse para a base. E ganhar muito tempo. Mas o Blade não comprou esse tempo que o Ed queria. Que ele fizesse, queria fazer essa movimentação defensiva. E não deu muito certo. O Tempo dos Malditos atrasou. Até 3 dele atrasou. Porque ele teve que refazer algumas coisas. Acabou forçando um pouquinho mais dos recursos. E do tempo, da tecnologia dos Undeads. E com isso, o próprio Blade já possui um exército T2 bem massivo. E acabou... Claro que o Arquimago level 6 pegou muita XP. Mas eu acho que o diferencial não foi o level 6 do Arquimago. Foram o Shadow Priest. O Shadow Priest simplesmente apagou com o Crypt Lord no começo do jogo. Mas valeu, 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 Ed. Mostrando aí que ainda dá. Ainda dá para peitar ali os melhores do mundo. E conforme a gente vai avançando nos campeonatos. Dá para perceber que são os pequenos detalhes que vão pesando aí contra os brasileiros. Mas, cara. Geralmente é como o Pato fala. Quando você perde de um cara da pesada como é o Blade aí. Você está vacinado. Você sempre vai lembrar disso para a próxima partida de campeonato. E aí